E aí, pessoal, eu sou o Renan, e olha só, eu tô aqui no Minecraft Bedrock Edition para falar sobre a beta que foi liberada hoje, é isso mesmo, tivemos o lançamento de uma nova versão, inclusive, que trouxe uma novidade, atualização da Wii, que é a interface de usuário do Minecraft, pelo menos de uma parte, e claro, vamos testar isso, entre outras novidades que chegaram nessa versão de hoje, mas claro, vamos conferir tudo lá no site oficial do Minecraft. Ah, pessoal, e calma, esse Mob Warden aqui não é oficial, esse é apenas um mundo onde eu gravei esse vídeo das ideias da comunidade para atualização de Wild Update, inclusive, são ideias muito legais, como, por exemplo, essa bota super macia, que não chama atenção no Mob Warden, e também esse radar, que alerta sobre a aproximação do mob. Se você não assistiu esse vídeo, eu super recomendo, o link tá aqui na descrição, mas agora sim, vamos lá no site oficial. E olha só, já aqui no site oficial, temos essa versão, que foi a versão liberada hoje, que é a Minecraft Beta 1.18.20.21, que está disponível para o pessoal que tem o Minecraft na versão de Xbox, Windows e Android. Lembrando que o Minecraft Bedrock Edition é também, a versão é essa aqui, e a página é essa aqui, olha só o tamanho, mostrando que a Bedrock está realmente aproveitando muito bem o tempo para adicionar novidades, corrigir os problemas, fazer as alterações necessárias, e galera, é impressionante, estou gostando de ver, o ano mal começou e já temos aqui, é a Bedrock realmente aproveitando o máximo para ganhar tempo, gostei de ver mesmo. E é o seguinte, como a versão beta de hoje é muito grande, vamos conferir, claro, as principais novidades para não deixar o vídeo muito longo e nem cansativo. Então já de cara temos a nova Wii, a nova interface que alterou o menu de criação de mundo de Minecraft, e já vamos conferir isso dentro do jogo. Aqui eles explicam que nessa página tem as novidades dessa semana, e que eles estão empolgados para mostrar a novíssima tela de criar mundo, que eles estão, olha só, disponível de forma opcional, para quem quiser testar, lembrando que, para quem é um testador beta, e eles continuam, adoraríamos ouvir seus comentários sobre isso, neste post, e aí tem um link que a gente pode clicar, eu acho que dá o feedback. E como sempre, pesquise e relata em quaisquer bugs, que encontrar, e temos aqui a página de relatar bugs. Inclusive, eu conferi aqui rapidinho aquela página do feedback, onde eles pediram para a comunidade falar o que acharam da nova Wii. E pelo que eu estou conferindo aqui, olha só, os comentários, parecem ser aqui, na sua maior parte, positivos. Ou seja, eu acho que realmente o pessoal curtiu, mas calma, não é algo definitivo ainda. Mas bem, retornando aqui para a página principal, temos aqui algumas novidades, olha só, sobre o sapo. Temos aqui esses pontos, e vamos conferir a primeira. Aqui está falando que agora os sapos vão pular com mais frequência, o que é bem interessante, se bem que, eu curtia muito ver sapinhos caminhando. Já o segundo ponto aqui é uma renomeação, antes os ovos de sapo eram chamados de frog eggs, e agora eles vão se chamar de frog spawn. Lembrando que isso aqui vale para quem joga com Minecraft em inglês. Para quem joga com Minecraft em português, deve ser outra nomenclatura, que eu vou tentar conferir quando a gente entrar no jogo. O terceiro ponto, fala aqui o tempo para aqueles ovos de sapos que ficam na água se transformarem em girinos, agora foi aumentado. Ou seja, o processo vai ficar mais demorado. Temos aqui outro ponto, falando que a hitbox do girino agora é maior. A hitbox é a área que a gente consegue bater e acertar nele, para não jogar, digamos que, golpes aleatórios. Temos aqui, olha só, a nova textura para o ovo do sapo, o frog spawn, que é um novo nome. E temos aqui que sapos dos biomas miros, agora são da variante temperada. Ainda sobre o sapo, temos aqui que ele recebeu alguns ajustes de animação. Aqui fala que, agora ele ficou com animação mais ajustada em relação ao salto e aquela habilidade de usar a língua. Temos aqui, olha só que ficou, não entendi muito bem. Limpou os arquivos de animação, entidade e controlador. Não entendi muito bem esse ponto. Já o terceiro ponto fala que, alterou as animações de água e natação de linear para suave. Eu acho que ficou simplesmente mais suave a forma que ele nadar no Minecraft. Agora aqui na parte de paridade, temos alguns pontos bem interessantes. Principalmente esse primeiro, que fala o seguinte, mundos agora podem ser criados com sementes de 64 bits. Aí temos aqui, que no caso, pelo que eu entendi, vai a partir dessa seed com esse número, até esse outro número aqui. E esses podem ser copiados entre Bedrock e Java para produzir o mesmo mundo. Porque o que estava acontecendo? Como a gente sabe, na Kevin Cliffs, o Minecraft trabalhou na paridade de seeds. Para deixar a mesma geração de seed entre Java e Bedrock iguais ou semelhantes. No entanto, estava acontecendo um problema com as seeds negativas, onde a Bedrock, quando ia colocar a seed a mesma da Java, tinha um visual diferente, ou bem diferente. E pelo que eu entendi, isso aqui foi testado, ou melhor, foi corrigido, ou pelo menos, aprimorado agora. Já aqui, temos um probleminha que estava acontecendo, que diz que o braço do jogador agora não vai mais se mover, enquanto ele carrega o arco. E para ficar mais claro, o que estava acontecendo é isso. Quando o personagem segurava o arco, simplesmente ficava acontecendo isso aqui. Um bug, mas calma, isso aqui já foi corrigido. E bem, daqui para baixo, são praticamente correções de bugs. E eu não vou querer entrar muito nessa parte aqui. Eu, sinceramente, quero testar muito essa nova Wii e também o saco do Minecraft, que ficou mais ajustado. Então, claro, vamos entrar agora no game. Bem, já aqui no Minecraft, vamos começar a fazer os testes. Vou clicar em jogar, e olha só, vou clicar em criar um novo mundo. Até aqui, tudo bem. Agora, a diferença acontece nesse local, ou nessa página, de criação de mundos. Aqui tem o seguinte aviso. Desejo experimentar a nova interface de usuário? Ela ainda não está pronta, mas queremos te dar uma oportunidade de experimentá-la antes do lançamento. Ela está disponível apenas para certos dispositivos e cenários. Ou seja, se você está mesmo na beta e não aparece essa opção aqui, alternar para a nova interface de usuário, talvez o seu dispositivo não tenha que ser encaixado ainda nessa primeira versão que eles disponibilizaram. Mas calma, beleza? Vamos conferir aqui agora. Lembrando que esse é o visual clássico. Temos aqui as dificuldades. Temos aqui, olha só, o modo sobre revência criativo. Entre essas outras partes. Bom, vou alternar. Cliquei. Temos aqui para o novo modo design sem salvar. Continuar com o design atual. Vou ir para o novo modo. E olha só, atualizou. Galera, olha só para isso. Caramba! Gostei, hein? Deixa eu ver aqui. Temos aqui, né? Dar o feedback. Voltar ao design antigo. Ah, legal. Queria dar a opção de retornar para o outro design, mas já vou ficar nesse aqui. Caramba, que legal. Temos aqui o modo criativo. Temos aqui as dificuldades. E beleza, olha só. Poder me descer. Caramba! Muito legal. Adorei. Parece, sei lá, uma interface mais aprimorada mesmo. Mais evoluída. Temos aqui, olha só, algumas opções do modo avançado. Agora eu vou passar aqui para o modo multijogador. Também é uma interface nova. Olha só que legal. Agora temos aqui essa outra aba. Beleza, olha só. Deixa eu ver aqui. Cara, a gente pode ajustar tudo. É realmente, digamos que é uma aprimoração de visual comparado ao anterior. Bom, e olha só. Passei aqui agora para a parte de pacote de recursos. E por enquanto não carregou as texturas que eu tenho aqui. Eu acho que eles estão ajustando essa questão, adaptando. Temos aqui também a parte de ados, né? Pacote de comportamentos. E também não apareceu aqui. O foco foi realmente essa parte inicial. E olha só. Deixa eu colocar aqui no modo fácil. E vou criar um novo mundo. E deixa eu ver o que acontece. Vamos daqui criar. Ih, galera, cadê? Não foi? Ah, foi. Ih, teve um delay, hein? Teve um atraso. Mas calma, calma. Essa é apenas a primeira versão. Vamos aguardar aqui o carregamento. E ver se mudou alguma coisa. Mas não. O foco foi realmente lá aquele início. Entrei aqui no mundo normalmente. E beleza. Mas agora eu vou fazer um teste bem rápido. Eu vou copiar aquela seed negativa. E vou colocar aqui no Minecraft Bedrock. E vou testar também ela na Java. Vamos fazer esse teste. E olha só. Coloquei a seed e parei exatamente aqui. Em cima de uma montanha. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a mesma seed. E vou colocar na versão Java Edition. E quero ver se a geração vai ser essa. Deixa eu só dar uma conferida. Temos aqui uma montanha. Uma planície aqui debaixo. Temos aqui o nascente de água das montanhas. E beleza. Tudo bem. Agora vamos lá na Java. E prontinho pessoal. Comecei aqui no mundo na versão Java. E olha só. Comecei em cima de uma montanha. Deixa eu ver. Aqui tem uma planície. Cara. Tem um nascente de água bem do lado. Na realidade na Bedrock. Eu acho que eu nascente um pouquinho mais pra cá. Mas vejam o que. Não parece igual. Mas é muito. Muito semelhante. Caramba. Adorei isso aqui. Mostrando que. Mesmo as seed negativas. Já estão funcionando de forma bem idêntica. Deixa eu aumentar aqui a quantidade de shanks. Pra gente ver o visual um pouquinho mais distante. E cara. Olha só. Tá carregando. Carregando. É realmente. Praticamente a mesma geração. E adorei essa novidade. Isso é muito legal. Porque muitas vezes. O pessoal vê uma seed. Na versão Java Edition. E quer testar na Bedrock. E acaba não dando certo. Mas agora. Temos aqui uma evolução ainda maior. Nessa questão da paridade de seeds. E novamente. Ponto positivo. Para olha só. A equipe da Bedrock. Bom e olha só. Retornei aqui para Bedrock. E vejam aqui. É realmente muito parecido. É praticamente a mesma geração. No entanto. Eu retornei para cá. Para testar os sapos. Que foram ajustados. Ou aprimorados. Como a gente conferiu lá no site. E claro. Para teste. Vou colocar ele aqui. Quero ver se ele vai começar a saltitar. Mais do que antes. Mas por enquanto. Tá paradinho. Tá caminhando. É. Não tô vendo ele aqui saltando ainda. Olha só. O primeiro saltou agora. Opa. Todos começaram. Ou pelo menos a maioria. Agora sim estão saltando mais. Bem legal mesmo. Eu acho que foi uma mudança. Bem sutil. Mas que mostra que os sapos estão evoluindo. E como eu falei. Esse aqui é o momento. De ajustar. De aprimorar. Esses recursos. Que já estão chegando. De forma antecipada. Só lembrando que os sapos chegaram apenas. Para a versão Bedrock. E eu tô falando isso. Porque muitas pessoas perguntaram. Se os sapos já estão disponíveis. Para a versão Java. Mas infelizmente ainda não. Bom. E outro teste que eu vou fazer aqui. É com o sapo na água. Vou colocar ele. Deixa eu ver aqui. Se ele tem animação diferente. Olha só. Vamos sapinho. Aí ele tá nadando. Cara. Tá nadando mais fluido mesmo. Olha só. Antes era uma movimentação realmente diferente. E olha ele nadando. Cara. Era muito legal. Olha que bacana cara. O sapo tá evoluindo muito. Adorei isso aqui também. Temos aqui. Olha só. O Frog Spaw. Que teve a sua textura alterada. Foi esse aqui. Não sei se o visual. Ou melhor. A cor mudou um pouquinho. Lembrando que o tempo. Para isso aqui agora. Virar os girinos. Olha só. Que são aqui os tadpoles. Agora é mais demorado. Tá legal? Essa alteração que tivemos. E pessoal. Esses aqui que são os destaques. Dessa versão de hoje. Mas claro. Eu quero saber a opinião de vocês. Sobre esses assuntos. O que acharam da nova Wii. E sobre os sapos. Comentem aqui. Beleza? Então é isso aí pessoal. Se gostaram do vídeo. Deixa aquele like. Se não é inscrito no canal. Clique em inscrever-se. E também ative o sininho. Para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou.